Eu não sei se faz sentido A gente se armar até os dentes Derramando o nosso sangue E vão por um motivo que nem sabemos São adultos tão distintos Agindo como adolescentes Se comendo na porrada Manipulando nossas mentes Entre corpos e destroços Sangram as feridas Pesadelo Nossa vida suicida Em jogo numa guerra Já perdida Houve falha nos tratados Há mentiras em seus textos Os produtos são contados Nossos erros são os mesmos Música Entre corpos e destroços Sangram as feridas Pesadelo Nossa vida suicida Sem jogo numa guerra Já perdida Houve falha nos tratados Há mentiras em seus textos Os mundos são contados Nossos erros são os mesmos Nossos erros são os mesmos Nossos erros são os mesmos Sinto te dizer De todo tempo já passado A máscara em teu rosto Não desmente o calendário São tantos anos disfarçados Tantos erros iniciados Lá vem mais que rolam Num retrato amarelado O sonho da tua juventude É o remorso da idade Tão madura Tão madura Saída de rir Sinto te dizer De todo tempo Já passado A máscara em teu rosto Não desmente o calendário São tantos anos disfarçados Tantos erros iniciados Lágrimas que rolam Num retrato amarelado O sonho da tua juventude É o remorso da idade Tão madura Tão madura Tão madura Tão madura Tão madura Tão madura Idade O futuro é sagrado Ele só a Deus pertence A caminhos tortuosos A rosas espinhos Sua fuga é um atalho Para os braços Do destino Para os braços Para os braços Já se vende passaporte Nas esquinas das metrópoles Já se vê a porta aberta para o paraíso branco No fascínio das viagens Ficou calado O autor da sua peça já não era mais o Cristo O armário do banheiro Não se via no espelho A dose que tomava Mas você se perdeu Mas você não viu sentido Maravilha 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 E o governo lamenta e alerta esta situação Prazes feitas, jogadas em vídeo Fazemos isso pro bem da nação Violência! Não! Não! Veja só, olhe bem para mim Estou só, já não tem opção E nessas horas de sonho em meu quarto Ouço gritos de feio no forão Depressão No espelho eu não vejo a mim mesmo Uma imagem e uma televisão E a rotina dos dias me grita Cantando os restos de mim pelo chão Depressão Estou cansado de ser aquilo que não sou Eu não consigo mais forjar felicidade E esse riso forçado na boca E me deixa rugas na face Até a próxima E aí 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 Oh, 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 oh Verdade e mentira nas avenidas de São Paulo O sol, as marquises, as meretrizes e os fiados Um tiro na noite ecoa nos becos, corações e mentes Um grito agônico, desesperado, pedindo por gente Será que foi? Será que foi? Será que fui eu? Será que foi? Será que foi? Será que fui eu? Verdade e mentira, todos os papos são passados O sol, as marquises, o mesmo filme anunciado Bebidas, caminhos, olhares sozinhos, poligens e placas O diagrama da noite troçado em seus pontos Retratem suas almas Será que foi? Será que foi? Será que fui eu? Será que foi? Será que foi? Será que fui eu? Verdade e mentira nas avenidas de São Paulo Os ovos, as marquises, as meretrizes e os viados Um tiro na noite ecoa nos becos, corações e mentes Um grito agônico, desesperado, pedindo por gente Será que foi? Será que foi? Será que sou eu? Será que foi? Será que foi? Será que sou eu? O que será que foi? Será que foi? Será que fui eu? O que será que foi? Será que fui eu? O que será que foi? Será que foi? Será que fui eu? Tchau. 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 Tchau.